Um estudo apontou que cerca de 71% das mais de 1 milhão e 78 mil vagas de trabalho criadas em 2023 tiveram como origem as micro e pequenas empresas. Governador Valadares está entre as 10 principais cidades mineiras em criação de empregos formais no mês de outubro, segundo o levantamento. A boa notícia foi anunciada com base nos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Governador Valadares está entre as 10 principais cidades de Minas Gerais em criação de empregos formais. 71% das vagas de trabalho criadas em 2023 originaram das micro e pequenas empresas. As micro empresas são muito representativas na economia brasileira. Quando a gente considera que mais de 97% das empresas constituídas no Brasil são micro e pequenas empresas. Então, as médias e grandes empresas, elas são um grupo menor. Esse número de 70 a 30 se refere aí à evolução desse saldo de empregos, mas quando a gente considera o número de empregos no cenário geral, o número total, não só de novos, a gente tem um cenário onde 80% dos empregos no Brasil são de micro e pequena empresa. E os demais percentual, né, tem um pouquinho ali de associação, de prefeitura e quase 20% ali de grandes empresas. O levantamento de outubro mostra que essas empresas geraram mais de um milhão de postos de trabalho. De acordo com o SEBRAE, o segmento da prestação de serviço e do comércio puxou a economia. E aqui no cenário local, a gente pode destacar que esse aumento de empregos também vem por um esforço das instituições de trabalhar essa mão de obra local com qualificação, aproximando empresas também que têm vagas com aquela pessoa que está procurando um trabalho. Então, é todo um arranjo institucional e uma ordenação da economia que traz esse resultado. O sucesso das micro e pequenas empresas em ofertarem novos postos de trabalho representa 70% contra 30% das médias e grandes empresas. Somos muitos. Hoje, o brasileiro, ele tem o empreendedorismo na veia, né? Várias empresas grandes que você vai hoje, tem empresários que não foram bem-sucedidos, né? Que acabaram se empregando em indústria, no próprio comércio, porque tentou o empreendedorismo, não deu certo e, como tem que ter o sustento, ele volta a ser colaborador em vez de ser patrão. Mas a microempresa hoje, ela é muito maior do que as grandes indústrias, né? O número de microempresas, né? Não significa que um é pior ou melhor do que o outro. Só o número de empresas menores é muito maior do que as indústrias. O microempreendedorismo na veia e com a força de vontade em ter o próprio negócio, movimentou o sonho de Cristiane. Ela abriu as portas da empresa especializada em carnes e embutidos defumados e apostou no MEI para facilitar as coisas. É mais simples e menos taxa. Então fica mais atraente para nós manter o comércio dessa forma, com menos taxa e com mais rapidez.